Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. Mascarenhas partiu para a pancada de canhota! Juan! Que bela defesa no ângulo! Pancada do Mascarenhas reverde, ó! De endereço! Mascarenhas! Tem a marcação ali do gol do Dilma. Mascarenhas! 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 Micael na marcação! Aumentação, partiu para a cobrança, bola aberta, Johnny Gonçalves! Gol! O Atlético precisando de vitória. Vai chegando, chegando bem lá no apoio lateral. Mascarenhas colocou a bola na grande área. Vai sobrar, pintou! Gol! Gol! E vai ficar de novo aí com a bola no campo de ataque do time do Atlético. Escapou na primeira do Rafael Luz. Tentou a caneta, é falta do Rafael Luz. Mascarenhas! Tem devolução para o jovem Mascarenhas. Caiu! Tem falta para o Tuminense. Tuminense! Tem falta para o Tuminense. Tem falta para o Tuminense. Tem falta para o Tuminense. Ela volta com o time do Atlético, o Mascarenhas recebe, tem espada, dá pra bater daí. E ele bateu de longe, o goleiro espalmou pra escanteio. Preferiu o passe, deixou pro Júlio César, devolveu, Mascarenhas mais aberto, pé esquerdo, cruzamento, bola mandada pra área, tocou, chegou, tocou direto! Gol! A gente vai um pouco pior aí, abre para o Mascarenhas, uma canhota, pedalou, perna esquerda, ainda ele busca o atalho, linda caneta do Mascarenhas, cruzamento travado pelo Wesley Matos. É escanteio pra equipe do Atlético. Olha a canetinha! Opa aqui! Opa aqui é o Pelotas. Opa aqui é o Pelotas. Opa aqui é o Pelotas. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí